Olá bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e o nosso destino de hoje é infinito estou iniciando vídeo aqui justamente aonde na cruz dos remédios aí lá atrás olha só temos a ilha das berlengas eu vou deixar aqui no vídeo certo aqui em cima para você quiser assistir tudinho sobre a ilha vai estar aqui e olha só vai estar incrível e aí vamos conhecer esse pedacinho lindo de peniche comigo vambora Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Agora estamos aqui no Cabo Carvoeiro, que fica assim para o lado mais ocidental, certo? Temos essa pedra que fica isolada, gente, no mar, realmente muito lindo. É um dos pontos também que chama muito a atenção. Tchau, tchau. E agora estamos na menor praia de Peniche, uma praia bem pequena, bem aconchegante. Podemos dizer que é quase uma praia privativa, olha só, pequena. Então é ideal para quem gosta de privacidade, não é? Que queira se bronzear e realmente é uma gracinha. E quem procura uma praia mais calma, com águas mais brandas, essa daqui é ideal. A praia do Areal Sul. A praia mais calma, com águas mais brandas, essa daqui é uma praia bem pequena. Peniche, além de ter várias praias lindíssima, também é uma cidade bem aconchegante, com vários pontos, belíssimo. Assim como essa fonte. A praia mais calma, com águas mais brandas, essa daqui é uma praia bem pequena. A praia mais calma, com águas mais brandas, essa daqui é uma praia bem pequena. E aqui é uma das praias bem pequenas. famosa aqui da região, né? Que é Baleal. É uma praia lindíssima, com um grande diferencial, porque é uma península, né? Então tem águas de um lado, do outro, na qual você pode desfrutar dessa paisagem que vem diferenciada, gente. Tchau. 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 Tchau.